Já são quase 50 anos de união. As lembranças das viagens que fizeram estão espalhadas pela casa. A última delas foi para Portugal, planejada em 2019. Como eu conheci a geografia da região, a topografia da região, que é bastante acidentada, sabia que não seria fácil. Mas há cerca de um ano e meio para cá eu comecei a me preparar, fazendo caminhadas mais longas. E nos últimos seis meses também a academia, fazendo musculação para preparar, porque um dos fatores mais desafiadores é a mochila, carregar o seu próprio material. O percurso é de 285 quilômetros, com várias subidas e dificuldades. Foram 11 dias de caminhada, uma média de 20 a 30 quilômetros todos os dias. Eu conduzi duas mochilas, é essa com as coisas que a gente só abri na hora de dormir, e essa que eu abri em todo o percurso que era para alimentação e hidratação. Agora gente, ele me falou que a mochila já cheia, porque aqui cada compartimento tinha alguma coisa, pesa em média 7 quilos. Será que eu dou conta de segurar? Vamos fechar ela para eu experimentar, porque eu malho, viu? Eu pego pesado na academia, mas a gente sabe que é uma outra vibe. Porque você com uma mochila dessa nas costas, andando o percurso, muitas vezes íngreme, né? Esse percurso é difícil. Vou colocar. Vamos colocar para você sentir. Nossa, gente! Pesado! Isso daqui... Aí fecha aqui, né? Nossa, olha como que é pesado. Nossa, gente! Pesado demais! Imagina você andar todo esse percurso com essa mochila aí, pesando pelo menos uns 5 quilos, 7 quilos. É muito difícil, não é para qualquer um, não. O que mais surpreendeu foi a Inês ter feito mais da metade do trajeto, mesmo com a mobilidade reduzida. Lá no caminho eu me empolguei mais ainda e fiz mais do que eu pretendia fazer. Porque eu pretendia fazer os 100 quilômetros, que é o mínimo que exige, e acabei fazendo 175, 180 por aí. Foi muito difícil, foi sofrido. Deu bolho no pé, o pé inchou. Mas eu ia me mancando. Mas a gente empolga e a gente quer chegar. Então a gente vai levando, assim, quanta força dá. E acho que Deus também ajuda, né? A viagem desafiadora foi tão boa que o Francisco quer fazer uma maior. Eu saí com o propósito, falei para ela que eu faria, eu quero fazer o de 800 quilômetros da França para a Espanha. Não sei o que vai acontecer, mas eu já comecei, a ideia já nasceu e já estou pensando nisso. Juntos, esse casal de 71 anos cada um dá um banho em muito atleta e que venham as próximas viagens.